O meu pai me ensinou a ser um homem na vida Eu vi meu irmão, você não fez por nada Eu vi minha mãe, você era desesperada Eu vi o meu pai, desempregada E minha resposta é cada vez mais alta Com 18 anos eu não sei o que eu faço É sério, vocês acham que isso é piada? Eu tenho orgulho da minha caminhada Desde os 14 isso é minha vida Tira aí mano, os cara tá brigando pra não começar Gullho começa Eu começo cara, eu quero começar Eu começo Então tira, Gullho ganhou Gullho começa Big flow responde certo Geral que curte a batalha da aldeia Joga a mão pra cima Chega com nós Primeiramente é só satisfação Tudo que eu faço no mic eu mostro que é de coração Você vai falhar nessa conduta Você vai querer ganhar Mas o que importa é o tamanho da minha luta Vê que eu tô fazendo que eu tô online Ô meu parceiro, eu sinto saudades É do Big Mike e você Aqui não é isso que não tem fé Vê que eu tô fazendo freestyle aqui que eu tô de pé Olha no meu olho que eu tô improvisando Vê como eu tô fazendo freestyle e não tô fangando Você vê que o gulho tá acelerando Aí cê para no freestyle, no rap e não tá mandando Porque eu vou no teu calcanha de Aquiles Você vai se perder olhando no fundo da íris E aí, boa noite, gente, tá pra chegar, certo? Lá na favela do Perial, tu lá, satisfação, hein? Aê, aê Vô, 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 vô Aê, aê Que paciente, que paciente, que paciente, que paciente Aê, aê Você é um padrãozinho, bota Você chama o globo Você não ganha de mim Nem se morrer, nascer de novo Então, pessoal, quem soa e toma já sua bola Aqui é o Nigel, o Big Mike, o que tá na roda Eu tô te dando um baldeiro, eu sei o meu nome é não Cê tá ligado, surta, cê tá passando, é mal Então, cê tá ligado, eu chego na humildade Aqui é calma, eu já filho, eu jogo a sátia com o Paris Então, presta atenção aqui nessa fita Mostrando o meu parceiro, eu sou fritão turista Mostrando aqui o meu fita e aqui é a rap evolução Votando que eu tenho uma boa improvisação Cê quer falar disso, você é Nazarope Tá chegando com pacos e bagulho, parece um ciclope Então, presta atenção, eu tenho a minha humildade Batendo aqui no mundo map, porque não tem a verdade Bora pra votação quebrada Barulho para as rimas de GULHO Big Flow Mais uma vez Barulho para as rimas de Big Flow Mão pra cima pro Big Flow Quem gostou das rimas de Big Flow, levanta a mão Mão para as rimas de GULHO 1x0 Big Flow Terminou, começa, acertou Mão pra cima pro Big Flow Cê já viu a letra São violenta É boa chanatão Conemoração Não é boa chanatão Não é boa chanatão Tá, Pamela me dedicava Ainda a ela Vou rodoa 1, 2, 3, vô Hey, 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 olha a voz Olha o flash Mata esse cara no track, mata esse cara no track Olha a pose, olha o flash, mata esse cara no track Mata esse cara no track Vamos matando você, não tem apenas caixa no track Eu faço uma dano improvisado, você tá moscando Tá ligado, você tá improvisando aí Eu tô prestes logo atenção Eu vou bater nesse cara que tá parecendo um vacilão Então presta atenção, você que é pago em conteúdo Cê cala a boca, truta, que no verso cê é insulto Até porque truta no verso cê só fala merda Achei favela raiz enquanto você é Nutella Ou não, é playboy e não sabe de nada Cê cala a boca, truta, que você não tem levada Tô te batendo aqui na aldeia Até porque nem truta que você só fala intriga Te bato aqui na aldeia, só fala intriga Eu bato o bolso aí em qualquer batalha Lá no pastão, lá na Melisa Maria Todo mundo com a mão pra cima na humildade Todo mundo com a mão pra cima Eu tô vendo que não tem gente com a mão pra cima, tá bom? Levanta a mão Primeiramente esse cara tá perdido Eu famosinho, o famoso é Deus, o resto é conhecido Vê, eu faço freestyle, nem só parada Mando no freestyle, meu mano não entende nada Porque você vai sair toda quebrada Você ganhou o primeiro, cê tosse toda tua quebrada Ó, agora esse mano nunca se toca Flipou, eu não entendi, eu acho que ele é se doca Vê, freestyle você nunca tá pegando O gulho tá fazendo, esse cara tá amassando Vou fazendo nesse proceder, cê me mata Eu descrovi viver por algo que vale a pena morrer Ó só, é isso que eu faço, você nunca pega Por isso que agora eu sou verdadeiro Então a tua chance de chegar mais longe na aldeia Relaxa que tu apanha mais nesse terceiro Venceram, 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 venceram Então começa Eu não, eu não Bate no peito e fale que começa, caralho Gulho começa Joga a mão pra cima, terceiro round, bate e volta Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura A grita é hip, 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 hip Eu não amo essa cultura como eu amo essa cultura A grita é hip, 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 hip Falando de fama, agora eu vou fazendo Eu não sou FBC que eu mando, não é solicídio Sabe por que agora eu faço além? Vou fazer minha família ficar rica A fama não deixa é bem Tá ligado, tá ligado na rima, vou ser tranquilo É bom falar de Deus, porque Deus me ajudou Quando eu falei, eu não consigo Então, presta atenção Não quero fama, só quero ser igual os outros Porque, tá ligado, não é tutão que hoje em dia eu uso O mundo tá estranho É isso nesse proceder Você que tanto se usou Que na batalha não é você Porque agora se eu não sono Eu não sou famosinho Pernambuco sabe em meu nome Nossa Tá ligado, você não tem improvisado Aqui é tipo tiririca Ah, vai sustar o cão aqui, diabo Então, presta atenção Tá apoiando em caixa no tempo Que eu passo mandando improvisado Vou mandando ao intercalado Ah, porque no freestyle Você tá perdido Tiririca palhaçada É sem pânico pra político Você vê O que eu tô fazendo Agora não é cortes Isso é becal, meu parceiro Na minha frente são presidentes mortos Ah, vai tomar no cu porra de presidente Cala a boca nesse outro toque Você pra me é doente Vai tomar no cu porra do presidente Aqui é a favela É bomba de Hiroshima Na casa do presidente Por isso tu é previsível Sou doente A cada segundo Eu consigo elevar o nível Ou só É isso que perpetua Hip-hop tá na minha veia E essa doença, parceiro Não tem cura Não tem cura Hip-hop é tudo aqui na minha vida Você não foi parceiro Hip-hop soltou minha vida Até porque eu te usam Eu te mato no proceder Não sou o melhor do mundo Infelizmente eu mato em você Palmas pra essa batalha Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas De Gullio Big and Flow Gullio, próxima fase, certo? Palmas pro Big and Flow Família, primeira vez na BDA Vamos lá, parabéns, meu corte Não passou maluco, passou no Visão Quantos vão tacar quando você precisa São poucos querendo sua melhoria, mano É dia de jogo, eu vou profilar Já pensei, desiste, confesso Mas não juro nada dando certo Mesmo na pior, dei o meu melhor Fiquem na minha, fiquem quer É dia de jogo É dia de jogo É dia de jogo